Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Vitalino Com mais um vídeo aqui pra vocês Com o Vinicius Boa tarde É, buenas tardes Olha que educada, olha É, o outro é o Vinicius Magro Esse é o Vinicius mais fortinho Mais forte, porque não disse a palavra ofensiva Quer que eu fale? Não, não, deixa eu ter aqui É, tá droga Câmara Primeiro você Tem certeza Pronto, a gente vai falar Olha pra cá Não é pra tela ali não Pronto, aí ele vai falar Eu vou falar da minha e ele vai falar da dele, beleza? Pra ficar um vídeo maior Porque a minha vai ser rápida, eu acho É, o dia que eu fui Seguido pelo diretor Pelo diretor, né? Diretor Ah, tá Aí eu O menino Eu vou Eu vou botar um nome desse menino Vai te chamar de Manoel O outro Não, o outro Mateus E o outro O David E o Kayon Kayon Sabe quem é já? Sei Pronto Eu só mudei o nome de um Não, vou botar o nome O nome do primeiro é Eli Eli Clopes Eli Clopes Começou assim A gente tá, né? A gente tomou água no bebedouro Já tava assim A gente tem quatro aulas A gente foi liberada na quarta aula A gente ficou lá no colégio A gente ficou lá A gente tomou água Quando a gente ia Eu peguei a bolinha O menino jogou a bolinha pra pé em mim A gente tava no corredor Aí eu toquei nele Ele volta É Mas fui no colégio isso Só pra esclarecer tudo Que você deve tá Que é onde ele tá no corredor Que corredor? No colégio Aí aqui Aí eu joguei Ele Ele pegou no outro menino Aí o menino brincando Oxe garotão Oxe garotão Oxe garotão Que é? Que é? Que é? Aí depois ele começou a rir Aí depois chegou e disse Que brincadeira é essa? Aí chegou no menino Aí eu Corri com o menino tudinho Aí o menino foi pra lá Aí eu fui reto Aí eu saí do colégio Porque o portão tava aberto Aí eu saí eu fiquei lá na pracinha Fiquei lá Tempinha Depois quando eu vejo Ele tá lá Bota a bolsa na cabecinha E entra no colégio de novo Tomo água Saio do colégio Depois pedo ele voltar Aí depois eu vou Aí eu cheguei Tipo Matrix Assim Então 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 Pum Aí no outro dia Ele Ele me viu Mas É porque ele tava ocupado Se não ele ia precisar de mim É Ele tava assim Num negócio da cantina Que eu estudei E a polícia e ladrão? Que eu estudei no colégio público Aí eu vou gravar Já já com ele Outro que vai sair Depois da manhã Um vídeo A diferença do colégio público E particular Aí quando eu cheguei do colégio Aí ele servindo lá na cantina Que ele tava em cima do balcão Sentado Aí quando passou Eu olhei pra ele Eu baixei logo Botei a bolsa aqui E fui embora Aí todas as coisas Que eu via pra ele Eu ia pelo cantinho E entrava no banheiro Aí quando ele apareceu Lá na sala Deu um puto Fiquei assim Embaixo da manga Aí o menino Por que você não faz aquelas partes Que tu bota em desenho? Eu não sei Ah tá Eu não sei desenhar Tem certeza? Sim Não sei fazer animação Ah tá Pronto Aí a gente vai contar o do dele Olha pra cá A minha história Resenha Muita resenha Mais que a minha Missão impossível E mais um detalhe Eu saí do colégio Em 007 Entrei Saí Eu disse Tô sendo perseguido Se que estrela Não, tu fala É GTA? É, eu falei isso Ó, minha história Eu tava na escola Vai pra lente Eu tava na escola Eu tava conversando Eu fui beber Fui inventar de beber água Mais alto Eu fui inventar de beber água Fui Quando eu voltei O menino tava Tá fazendo brincadeira Dando um tapa Na cabeça do outro Aí um deu Da minha cabeça Deu um muro na cara dele Porque ele caiu no chão Eu disse Quanto mais detalhado Né Aí quando eu dei o burro O diretor Fui na hora Que a diretora entrou Aí eu Tentei sair de fininho Mas o menino me entregou Eu levei uma advertência Ah Foi daquela advertência Que a menina achou Não Foi outra Foi outra Foi outra Ah, droga Infelizmente foi outra Se vocês quiserem Pronto Mais uma coisa Aí depois que eu saí da escola Eu fui Eu fui na 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 padaria Eu cheguei na padaria Minha diretora tava lá Compreendo pão Eita 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 Ainda bem que eu não falei onde era a minha casa Eu disse que era Descendo uma rua ali Uma ali Ela falou o que? Ela falou nada não Ela olhou pra mim Aí E aí Oi menino Falou pra mãe a advertência Eu falei 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 Uma história É Que Ele Ele pegou Arrasgou ele na rua Aí Aí o menino ali Ele treina o negócio de juntar Papel Aí quando ele juntou Apareceu É Porque ele tava brigando Com um amigo Cala a boca Se vocês querem É Saber essa história Olha pra cá por favor Eu tenho que minha mãe não ver Tomara que ela assista Por favor Se você quiser saber essa história É Eu quero 10 likes Não é muito Ainda bem que minha mãe só viu Uma vez A minha advertência Que eu ganhei Só uma vez Ganhei uma advertência Eu só tirei uma vez Uma advertência Que ela viu Só uma vez A gente pode fazer Parte 2 Que ele conta essa E eu conta O primeiro Primeiro dia Que eu fui pra diretoria Você não faz engraçado Sério A minha vez A minha primeira vez Foi ir dormindo E é isso Beleza Beleza Falou E um beijo E tchau E um beijo E um beijo